Boa tarde, Brasil! Pra quem não sabe, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, Juliano Madeirada, das Mouscas Vocês não sabem o que eu estou sentindo agora, eu queria dividir essa energia com cada um de vocês E eu vou iniciar aqui, convidando meu amigo Luizinho, pra fazer a primeira música do Lula que eu coloquei no canal Madeirada Brasil O dia que Lula pode ser candidato, o dia que Lula ficou elegido E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus quis e o povo fez valer Muito obrigado a cada um de vocês Volta pra fazer o bem pro nosso povo humilde É dele no Brasil, eu amo de paixão A força do nosso povo é ele E vem pra fazer o bem feito outra vez Aí diz Volta meu guerreiro, volta e traz de volta nossa esperança O teu abraço é puro, é verdadeiro Com o sorriso de uma criança Volta meu guerreiro, volta Que o nosso povo te quer tanto bem E pra mudar da nossa gente igual você Amém Observe por tudo que você fez pelo Brasil Por tudo que você fez pelo povo brasileiro E vai fazer ainda mais Vem pro nosso povo humilde Meu querido Brasil Meu querido Brasil, eu amo de paixão A força do nosso povo é ele A força do nosso povo é ele E vem pra fazer o bem feito outra vez É meu querido Brasil E volta meu guerreiro, volta E traz de volta nossa esperança O teu abraço é puro, é verdadeiro Com o sorriso de uma criança E volta meu guerreiro, volta E o nosso povo de Hernandes Pra cuidar da nossa gente Igual você não tem Isso é o poder do Brasil Para fazer o fim O nosso povo de